Convista neste canal, invista em um mundo melhor. Que bom que você chegou no programa A Caminho da Luz, aqui na TV Mundo Maior. Eu sou o Carlinhos, minha amiga de trabalho, a Suraia. Tudo bem, Suraia? Tudo jóia você, Carlinhos. Tudo ótimo. Que alegria a gente se reencontrar aqui. É sempre uma grande satisfação a gente poder entrar aí na sua casa nesta tarde, sentar aí no seu sofá e juntos a gente aqui bater um papo. Pois é. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema bem interessante, principalmente na questão do trabalho. Nós vamos falar dos trabalhadores da última hora, que é uma das parábolas mais difíceis de entendimento. Como diz o povo, é louco. É louco, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, é tanto que você sabe que Kardec, Suraia, não faz o comentário sobre essa parábola. Só os Espíritos. Só os Espíritos. Em outros capítulos, nós temos cinco capítulos, os Espíritos não se intrometem. Mas nessa, olha que bacana, Kardec permitiu que só os Espíritos falassem sobre essa parábola que dá tanta confusão. Mas, só para que a gente relembre um pouquinho, é a parábola daquele senhor que tem sua família, que tem a sua vinha, e sai a buscar os trabalhadores para ajudá-lo na colheita. E ao longo do dia, ele vai buscando. E, resumindo, no final, ele pega os últimos lá, que trabalham só duas horas. Na hora de fazer o acerto, o pagamento do dia, o salário, ele paga o mesmo valor a todos. E aí, aqueles que chegaram cedo, ficam revoltados, porque os outros só trabalharam. Já vão fazer uma passeata, né? É, já queriam levantar lá o cartarzinho, o greve. Sim. E aí, então, o senhor bate de frente com eles e diz que todos aqueles, o resumo é, ou seja, todos que estavam lá, de alguma forma, estavam à disposição do trabalho. É, simplesmente, eles não foram encontrados ou não foram chamados ao mesmo tempo que o outro. Mas isso não significa que eles não estavam dispostos ao trabalho. Então, é uma revolução. Olha a visão de Jesus, né? E dentro disso, justamente, uma das instruções de um dos Espíritos, chamado Constantino, ele coloca lá apenas como um Espírito protetor, que legal, não é, não necessariamente ele se chama Constantino, foi a maneira dele se apresentar, né? E aí ele faz, justamente, um comentário, né? Ele diz assim, nessa mensagem sobre o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, afirma que os Espíritos são os Trabalhadores da Última Hora. Os Espíritas. Os Espíritas, da Última Hora. E diz, Bons Espíritas, meus amados, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da Última Hora. Bem-orgolhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a vinha, sem que nela quisesseis entrar. Eis que chegou o momento de embolsar, diz o salário, empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. Que maravilha, né, Carlinhos? E por falar nisso, a gente já vai comentar, mas você que está aí nos assistindo, por favor, mande aqui, porque a gente gosta de lançar pergunta para vocês, porque não tem graça falar só com o Carlinhos, quero falar com vocês também. E olha que louco, e agora pelo WhatsApp, mais rápido, mais direto, você manda pelo número. E nós, ó, aqui, rapidão, a gente já vai saber. É, aqui, direto, né, é 11996433827, está aparecendo aqui no nosso GC, né, então só você olhar, participe com a gente. E a pergunta de hoje é... Qual trabalho você ainda não começou? Então, pegando aqui, ó, para a gente entender, esse trabalho, ele é muito maior do que a gente acha, assim, só acordar de manhã, ir lá, bater o cartão, oito da manhã, cinco da tarde, sai e tal. Não, isso aqui é a complexidade dessa parábola, é tão grande, né, que é que eu, em muitos momentos, eu fico me debatendo, tentando, meu Deus, mas por que que usou esse, nesse tempo verbal, ou por que usou, será que é metafórica este tempo, né, esse tempo que começou as duas horas só para o final? Que tempo é esse? Então, assim, a gente fica se debatendo, tentando entender se ele não está querendo dizer também que este espírito pode trabalhar nesse tempo que a gente conhece aqui, mas daqui a pouco ele está em outro plano. Enfim, é louco, né, como a gente falou. E eu acho bem interessante porque em todos os momentos a gente está, o convívio interpessoal é sempre desse jeitinho aqui. Um chegou agora, um chega depois, e esta chegada é a contribuição que alguém vai dar. Não é só porque a pessoa entrou, por exemplo, sei lá, no centro espírita, ou na sua família, ou na empresa, depois de você. É o que esta pessoa vai contribuir ou vai realizar junto com você, mesmo que, aparentemente, ela esteja... Ela chegou agora. É, ela chegou agora. E a gente tem uma coisinha assim, a gente fica com uma raivinha daqueles que acabaram de chegar e sentam na janelinha, né? Não tem? Você fala assim, ai, mas eu não acredito, o sujeito acabou de chegar... Já está dando palestra? E já está dando palestra, e já está lá fazendo orientação. Olha, mas o fulano acabou de entrar na empresa, você acredita, menino, que já está lá conversando com o chefe? Eu nunca fui na sala do chefe, né? Então, a gente tem uma certa tendência a quantificar pelo tempo que a gente acha que é o tempo do relógio, né? Do calendário, etc. Mas aqui vai muito mais além, e eu acho que é essa que é a beleza aqui da parábola, né? É você não desperdiçar quando você é chamado a contribuir, não se esquente dizendo eu nunca estudei, ou eu não sei, ou não dá tempo. O que ele põe aqui muito claramente para mim é dizendo assim, tudo que você construir é patrimônio seu. Então, não importa se você chegou agora ou se você já está há 30 anos. Às vezes, quem está há 30 anos não aproveitou os 30 anos. E quem está chegando agora, às vezes já chegou e já está no gás todo. Jesus, ele consegue ter uma concepção tão diferente, tão maravilhosa, que, ou seja, Jesus não vê apenas o trabalho que está à mostra, mas vê o trabalho que está acontecendo em nós, né? Olha que coisa doida. Ou seja, você para de trabalhar, quer dizer, você não trabalha quando você não exige de você mesmo. Não é porque você não está no emprego que você não pode ir se desenvolvendo. Você não... Ou se preparando para um, né? Isso, então, justamente, se preparando para isso, fazendo cursos, buscando informações, sabendo o que o outro quer, trabalhando a necessidade dos outros, né? se sendo, tendo uma ação muito mais ativa, né? Não reativa. Aqueles que fazem porque você pede. Ah, eu vou fazer porque eu sou obrigado. Não. Eu vou fazer porque eu quero dar o meu melhor. Eu me esforço por isso. Eu vejo sentido nisso, né? Eu acredito nisso. Isso faz toda a diferença. E é muito importante a gente ter sempre isso em mente, porque quando a gente perguntou aí para você, né? Que a gente está esperando aqui a sua participação. Qual trabalho você ainda não começou? Não é só o trabalho material. Isso é realização na vida. Aquilo que você ainda não conseguiu implementar ou gostaria de implementar. Isso vai em todos os setores da nossa vida. Emocional, espiritual, material, intelectual, enfim. Do amor, dos sentimentos, né? É, tudo aquilo que te move, né? A gente, o ser humano é de uma complexidade que a gente não consegue ainda. Tem coisas que estão aí na gavetinha e você ainda não sabe o que é. Mas, Carlinhos, você, trabalhador da última hora, espírita, está sendo convocado a uma campanha. Um trabalho que, sem dúvida nenhuma, é extremamente necessário. Com certeza. Então, você, nós estamos convidando você a realizar conosco, continuar realizando conosco essa televisão iluminada, a Rádio Boa Nova, as Casas André Luiz. Então, a Fundação Espírita André Luiz precisa de você. Então, arregaça as mangas, né? Ligue para a gente no 0800 12 18 38. Faça parte aqui com a gente nessa grande família, porque a gente precisa de você. Então, estamos falando de coração a coração, para que você possa sentir a necessidade deste momento, né, Carlinhos? É, entre no www.amigosdaboanova.com.br. Lá tem todas as formas de você nos ajudar, de aumentar a sua doação, de dar um valor específico, de como nos ajudar no Mercatudo, tá? Então, aguarde aí que nós voltamos já já, hein? Estamos te esperando.